Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Reinaldo, canal NewTek, investimentos de tais. Bom, neste vídeo a gente vai falar sobre a criptomoeda Ripple, é a terceira criptomoeda do ranking do CoinMarketCap. Então a gente vai falar um pouco sobre essa criptomoeda. Muitas pessoas não gostam dessa criptomoeda, que é uma criptomoeda que foge um pouco do conceito das criptomoedas, que é descentralizar o nosso dinheiro e ela é um pouco mais centralizada, quer dizer, ela é 100% centralizada. É uma empresa que controla essa criptomoeda. Então a gente vai falar um pouco sobre ela. Bom, a criptomoeda Ripple deve anunciar parceria com bancos em 2020. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Para quem ainda não conhece a criptomoeda Ripple, a gente vai falar um pouco sobre ela, para que ela serve. Então fica comigo, que a gente vai falar bastante sobre ela. Muitas pessoas não gostam dela, mas é uma criptomoeda que está bem ranqueada. É um projeto também bacana para aquelas pessoas que pensam em empresa no mundo das criptomoedas. É um projeto bem bacana. Então a gente vai falar um pouco. Então fica comigo, já deixa o seu like, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, sempre quando a gente postar conteúdo novo aqui no nosso canal. E é isso aí. Vamos lá. O que seria a XRP? Bom, a XRP é o token, no caso da Ripple. Então vamos lá. XRP é um ativo digital independente que é nativo do XRP Ledger. Com governança e rápida confirmações de transações, o XRP é considerado a opção de liquidação mais eficiente para instituições financeiras e provedores de liquidez que buscam alcance global. Acessibilidade e finalização rápida de liquidação para fluxos interbancários. Segundo o Ripple, quem usa o ativo digital XRP para obter liquidez pode fazê-lo em segundos. A equipe da Ripple espera permitir que o mundo mova valor como ele já move informações na web hoje. Bom, eu estou trazendo esse vídeo também para falar porque muitas pessoas perguntaram porque eu não coloquei a Ripple, a XRP, na nossa lista das criptomoedas promissoras para o ano de 2020. Bom, o projeto da Ripple, ele é incontestável. Tá certo que a gente tem projetos similares que não é 100% descentralizado, mas é uma boa parte dele descentralizado que seria a estelar. Mas a Ripple, ela é uma criptomoeda que ela já está bem ranqueada, então a gente vai falar sobre ela. Eu não coloquei na minha lista porque se você for pegar a visão das criptomoedas, que é descentralizar o nosso dinheiro, ou seja, não ter uma pessoa controlando o nosso dinheiro, a Ripple, ela foge um pouco desse contexto. Mas como empresa, que nem eu falei no começo, é muito bom projeto, beleza? Agora a gente vai falar um pouco sobre essas parcerias que a gente falou que a Ripple poderá anunciar já em 2020, que seria bancos digitais. Bom, é uma matéria que está aqui no Livecoins, então a gente vai falar um pouco sobre ela. Na surdina, a empresa por trás da XRP, terceira maior criptomoeda do mundo, está expandindo sua presença no Brasil e na América Latina. De acordo com o Reuters, a Ripple deve anunciar parcerias com bancos brasileiros em 2020. A Ripple deve anunciar nos próximos meses parcerias com mais instituições, inclusive com bancos digitais, disse Reuters, o diretor-geral da Ripple no Brasil. Um banco digital é uma instituição bancária que não oferece atendimento presencial. Também são chamados bancos virtuais ou bancos 100% online. A Ripple planeja expandir sua presença no Brasil com essas importantes parcerias no próximo ano. A empresa tem trabalhado com grandes bancos no país, como Santander, Bradesco e Banco Rendimento. Essas parcerias visam a utilização da criptomoeda XRP para pagamentos de remessas internacionais entre pessoas. O diretor da empresa, Luiz Antônio Sacco, falou sobre o potencial da expansão no país. Com os excessivos avanços da regulamentação bancária brasileira para facilitar as transações financeiras, inclusive internacionais, as oportunidades estão crescendo bastante nos próximos anos. No início deste ano, a Ripple iniciou suas operações no Brasil com o objetivo de expandir não apenas no país, mas em toda a América Latina. O diretor da empresa afirmou que o Brasil está entre os líderes de inovações tecnológicas e, chegando na RippleNet, permitiria excelentes e eficientes experiências de pagamento transfronteriços para seus clientes. A expansão da Ripple na região é apenas uma parte das novidades da Ripple em 2020. Em julho, a empresa fez um grande anúncio sobre a parceria estratégica com o gigante de transferências de valores MoneyGrain. A Ripple será uma parceira-chave da empresa de acordo com o contrato inicial de dois anos. Recentemente, também a Ripple conseguiu captar um investimento de R$ 200 milhões em uma rodada liderada por grandes empresas de investimento, como Metragon, SBI Holds e Router66. A empresa diz que o dinheiro será utilizado para ampliar ainda mais a sua utilidade da sua criptomoeda XRP para melhorar a tecnologia blockchain. Falando da criptomoeda XRP, apesar das notícias positivas, a empresa, seu preço parece estar em tendência de queda no curto prazo. Depois de atingir a alta anual de mais de R$ 0,50, em junho, a Ripple está em constante queda e atualmente é negociada a R$ 0,19 de dólar, o que representa uma queda de mais de 65% em vários meses. Bom, a Ripple já chegou a ser negociada, se eu não me engano, seu topo histórico, vamos buscar aqui, foi de R$ 3,40. Agora, a Ripple está batendo no R$ 0,19, ou seja, uma queda muito grande, se eu não me engano, essa queda já é de mais de 95% nos últimos dois anos. Então, é uma criptomoeda que, com essa tendência de queda de várias altcoins que a gente está acompanhando, então, é uma criptomoeda que eu vejo um potencial, sim, ainda mais depois que a Ripple comprou uma parte da MoneyGrey, que é uma empresa gigantesca do setor financeiro, então, isso será muito válido para a Ripple. Por que eu não coloquei ela na lista? Porque ela foge totalmente do conceito das criptomoedas. Ela tem um fundamento muito legal, que ela é tratada como uma empresa, ou seja, a Ripple é uma empresa que utiliza o token XRP, oferece soluções bancárias, as bancas são maiores setores dos países, então, eu acredito muito na tecnologia da Ripple, o XRP é apenas o token da Ripple, então, eu acredito, sim, que ainda tem potencial de crescer muito, assim como cresceu em 2017, ou seja, para aquelas pessoas que são mais entusiastas, no token, consegue ver uma ótima oportunidade aí, já que o token agora está batendo R$1900, eu acredito que ele ainda, se o Bitcoin ainda começa a continuar lateralizado, eu acredito que a Ripple ainda pode cair muito mais, pode cair muito mais, mas eu vejo potencial, sim, se você for pensar da empresa em si e não no token, porque o token, ele é centralizado, a empresa Ripple controla esse token, então, ou seja, se você comprar esse negócio do anonimato, as criptomoedas nos possibilita, foge totalmente do contexto da Ripple, mas eu acredito, sim, no potencial dela para o longo prazo. Então, eu acho que é isso, é uma criptomoeda que vale a atenção, é claro, que nem eu já falei várias vezes nesse vídeo, foge um pouco do conceito das criptomoedas, mas como um investimento, eu vejo como uma ótima oportunidade, sim, a XRP, mas, que nem eu já falei, eu não posso dar dica de investimento aqui, simplesmente é uma análise que eu faço, se eu tivesse que colocar dinheiro, eu colocaria, mas colocaria uma pequena parte na Ripple só, porque eu acredito ainda que virá mais queda, é claro, a gente não tem uma bola de cristal para adivinhar, nossa, vai bater lá em 15 cents, ou vai chegar a 1 dólar novamente, que nem, eu acreditava que não cairia, assim como eu acreditava que o Bitcoin não chegaria nos 3 mil dólar, que nem ele chegou, mas, o mercado de alto risco, vocês sempre tem que fazer uma análise para ver se vale a pena investir na criptomoeda, para o longo prazo, então, é isso aí, deixa aqui nos comentários, o que vocês acham do projeto da Ripple, se valeria o investimento na Ripple, eu tenho um pouco em carteira, que eu comprei um pouquinho mais alto do que o nível de agora, eu tenho um pouco que está guardada lá, deixa para o longo do prazo, vamos ver como que vai ser o comportamento da Ripple, mas, agora, no momento, eu não estou aportando, e não pretendo aportar também, eu prefiro comprar criptomoedas, que eu acredito mais no projeto, e são um pouco mais sólidas também, tem um projeto bacana, que o pessoal está aceitando o projeto, então, eu prefiro investir agora, em criptomoedas assim, beleza? Mas, é isso aí, por isso que eu não trouxe a Ripple, nas criptomoedas promissoras para 2020, mas, eu acredito que em 2020, se a gente tem uma forte valorização do Bitcoin, a Ripple, ela poderá se beneficiar também, e a gente poderá ver ela subindo bastante também, beleza? Então, é isso, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, olha na nossa descrição, sempre tem informações bem bacanas para a gente, é isso aí, até a próxima aí, fui! E aí E aí Obrigado.